Olá, hoje dia 10 de agosto de 2022 e você está no Previdência em 10 minutos. Aqui você fica diariamente atualizado de todas as notícias do cenário da Previdência Social. E lembrando mais uma vez, caso você ainda não esteja sendo notificado diariamente do nosso programa, esse é o momento. Então, clica no sininho, se inscreve no nosso canal, isso nos ajuda e lhe ajuda a se manter atualizado. Temas bem legais, né? Vamos falar aqui de um projeto de lei muito importante que está tramitando na Câmara. Projeto que prevê a mudança dos critérios de renda familiar para a concessão do BPC LOAS, do benefício assistencial. E ainda vamos falar também sobre a decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública de Joinville para a obrigatoriedade de manutenção e de cobertura da Seguridade Social para um trabalhador haitiano. Bom, vamos começar falando aqui sobre esse projeto de lei que prevê a redução da renda per capita, né? Ou melhor, o aumento da renda per capita para a concessão do BPC LOAS. Hoje, o benefício assistencial, ele é devido para as pessoas que são consideradas hipossuficientes, que não têm condições de se manter. E a lei estabelece um parâmetro, um critério de um quarto de salário mínimo. Ou seja, é necessário que haja um salário mínimo e quatro pessoas naquele grupo familiar para que você tenha a caracterização. É claro que se você não tiver nenhum salário mínimo e duas pessoas e uma pessoa, estará caracterizado, né? Exige-se, no mínimo, essa caracterização. Esse projeto de lei, em tramitação na Câmara dos Deputados, é o projeto de lei 1624 de 2022, estabelece, então, um novo critério para a renda, para a concessão do benefício assistencial. Esse BPC LOAS, esse benefício, que é concedido aos idosos, né? Que são maiores de 65 anos de idade, ou pessoas que possuam uma deficiência. E você deve ter uma renda per capita inferior a um quarto de salário mínimo. Pelo projeto do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, ele espera corrigir uma inconstitucionalidade. Por quê? Na justiça, hoje, a gente já consegue flexibilizar esse critério de um quarto para meio salário. Então, você não consegue, hoje, manter duas pessoas com um salário mínimo. Então, você estaria aí aumentando a possibilidade de percepção, aumentando o grupo de pessoas que venham a ter direito a esse benefício. Então, a proposta estabelece o critério de meio salário mínimo, de renda familiar per capita, para a concessão do BPC LOAS. Para o autor do projeto, o critério atual de renda, de até um quarto de salário mínimo, não se sustenta do ponto de vista da proteção social. Além disso, o projeto estabelece, ainda, que a avaliação social para a concessão do BPC LOAS apenas pode ocorrer de forma remota, por videoconferência, em casos excepcionais. Devendo essa perícia, então, ser feita em louco. Então, esse é o projeto. Vamos acompanhar, vamos seguir acompanhando o tramitar desse projeto, que corrige, então, a inconstitucionalidade trazida na Lei 14.176 de 2021. E vamos acompanhar para a extensão do BPC LOAS. O BPC LOAS, então, abrangiria mais pessoas. Teria, então, uma abrangência ainda maior do que o que nós temos hoje. O juízo da quarta vara da Fazenda Pública da Comarca de Joinpini, numa sentença proferida pelo juiz Márcio Stiffer Fontes, determinou ao INSS o restabelecimento de um auxílio-doença devido a um haitiano, operário do setor de metalúrgica, vítima de acidentes de trabalho ocorrido em dezembro de 2020, e que resultou em danos da coluna vertebral, decorrente, então, do exercício de atividade de esmerilhador. A Autarquia Federal contestou essa ação, sustentando a incompetência da justiça estadual, assim como a perícia determinada pelo juízo, que impugnou sob a alegação de a perita médica não haver estimado a data de cessação da incapacidade. Então, o juízo da comarca de Joinville, da justiça estadual, recebeu essa petição, recebeu esse processo, o processo, o processo, efetuou-se uma perícia, o INSS, então, questiona essa perícia, dizendo que não há, não pode ser aceita essa perícia, porque não há a determinação da cessação da incapacidade, da data da incapacidade. Para o magistrado, porém, o trabalhador, ele ostenta a condição de segurado, e o laudo pericial está devidamente fundamentado, e ressalta, é certo que o nexo causal entre o exercício da atividade laboral e a patologia apresentada, assim como a existência da incapacidade para as atividades habituais. Então, ele fechou ali todos os critérios e as condições necessárias, exigidas para o processamento do feito na justiça estadual. Na sentença ainda, ele deu a tutela de urgência, dado o caráter alimentar da demanda, de modo que todas as parcelas vencidas devem ser pagas de uma só vez, e que o INSS, em até 10 dias, reestabelecesse o benefício sob pena de multa, de um valor, multa diária, de um valor de R$ 100. Joinville é um município que registra um número alto de imigrantes em Santa Catarina, ficando atrás apenas de Florianópolis, além de ser a terceira maior economia da região sul do Brasil, e figurar, então, entre as recordistas do acidente de trabalho, números compatíveis com o seu parque industrial, que atraem um grande número de imigrantes nacionais e estrangeiros. É interessante esses dados para que a gente tenha um mapa da questão da incapacidade provocada pelo acidente de trabalho. Estima-se hoje que haja aproximadamente 5 mil haitianos residindo na maior cidade de Santa Catarina. Oficialmente, entretanto, nós temos 3.500, de acordo com o sistema nacional migratório. Então, o magistrado tem uma sensibilidade a essas questões, porque ele integra, então, ele é presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, ele tem um olhar diferenciado para essa questão dos imigrantes. porém, o que há de se observar aqui, para além da questão deste trabalhador ser um imigrante, é que está se caracterizado ali todas as exigências necessárias para o processamento do feito na justiça estadual. Qual seja o nexo entre o exercício da atividade laboral e a patologia apresentada, e também ficou constatada, então, a incapacidade laboral. Nessas situações em que você constata, então, o acidente de trabalho, esse feito, essa ação, ela precisa necessariamente tramitar no âmbito da justiça estadual. Então, operou corretamente o magistrado da Quarta Vara de Fazenda Pública da comarca de Joenvi. Essas são as nossas notícias de hoje. Fique sempre ligado aqui conosco e, na próxima semana, nos vemos novamente. e agora, vamos lá. Obrigado.